Salve galera, tranquilo? Eu sou o Punk e nesse vídeo a gente vai falar sobre os melhores pokémons pra você estar jogando na solo kill. É claro que você pode estar utilizando alguns desses pokémons na equipe 5x5 fechada, na lanqueada e tudo mais, porém eu não recomendo porque eu tô fazendo especificamente pra solo kill pensando que no time inimigo vai ter 5 pessoas jogando solo e no seu time vai ter 5 pessoas jogando solo. A gente sempre tem que levar isso em consideração porque tem muita coisa que influencia na decisão, porque tem alguns pokémons que podem estar jogando e que aqui eu vou colocar como fraco, mas é porque no 5x5 é uma coisa e jogando solo é outra totalmente diferente, né? Então vamos começar já essa lista aqui, o primeiro pokémon da minha lista é o Cinderace, o Cinderace pra mim não é um pokémon muito interessante atualmente, ele é um ótimo pokémon, porém tem muita coisa mais forte que ele, melhor que ele, que pode ser mais fácil de utilizar, que cresce mais rápido e que você consegue fazer muita coisa desde o começo do jogo. O Cinderace ele é um pokémon que demora pra spikar, ele é um hyper carry, ele precisa chegar no 7 barra 9 e até o 7 barra 9 você já perdeu muita coisa jogando solo kill, você não tem um gank muito bom na jungle e na lane ele não funciona, então não pegue Cinderace pra jogar na solo kill. O próximo pokémon da nossa lista é o Garchomp, e o Garchomp pra mim também não é um pokémon tão bom pra se jogar, ao meu ver ele ainda está abaixo do Cinderace, ele é outro pokémon que demora um pouco pra spikar, por mais que ele tenha um começo de lane, vamos dizer, um pouco forte, porque o Gable é bem fortezinho naquele começo, naquele auto ataque, é muito bom, pra evoluir o 5 ele fica interessante, no 9 ele fica melhor ainda, só que a gente tá falando de solo kill, talvez isso não aconteça com você, talvez o time inimigo não deixe você conseguir evoluir, conseguir crescer, porque você precisa ter uma blisse, alguma coisa ali junto com você, do seu lado, e eu não sei se sempre vai ter uma blisse, porque eu não tô vendo ela ser utilizada tanto assim, com ótimos pokémons que estão agora, como é o caso do Rup, como é o caso da Confei, como é o caso de outros suportes, mas com mais pressão nesse começo de jogo. Pode ser que seja interessante, caso tenha uma blisse no seu time, mas quando não tiver, então eu recomendo que você não utilize o Garchomp e deixe ele bem lá embaixo. O próximo pokémon da nossa lista é o Gengar, e por mais que ele demore um pouquinho pra crescer, a gente sabe o potencial que o Gengar tem, ele é um boneco muito bom, e é claro que a gente tá falando de solo kill, né? O Gengar é interessante, porque você consegue explodir um alvo com um combo específico de skill, e com o outro você consegue derreter objetivos, eu acho muito bom, embora ele foi nerfado algum tempo atrás, ele continua, ao meu ver, um pokémon interessante pra estar jogando na solo kill, esse tipo de assassino em solo kill, eu acho bem legal. E no meta atual, ele está puxando um pouco pra esses assassinos, porque tem muito carry na atualidade, como é o caso da Asp, como é o caso da Gleison, e esses assassinos conseguem chegar na backline, como é o caso também da Gardevoir, esses assassinos conseguem chegar lá na backline, tirar a Garde, tirar o Decidueye, então eu acho que é um ótimo pokémon, né? Porque o Gengar vai o Tado, chega lá no final, ele pega, explode o Decidueye, explode a Garde, explode a Gleison, explode a Asp, acho muito interessante. O próximo pokémon dessa lista, ao meu ver, é o Cramoran, e é claro que a gente está falando de ótimos pokémons aqui desse tier A, S e ir pra cima, você tem que pegar, tem que ir na sua equipe, ao meu ver, porque a gente está falando dos pokémons que estão com maior enrate na atualidade, e não é à toa que eles estão com maior enrate. É claro que eu estou levando em consideração também a quantidade de pique, porque não é só porque o pokémon está com enrate alto que ele é um bom pokémon, mas o Cramoran é um pokémon que tem uma lane phase muito forte, o nível 5 dele é interessante, o nível 7 dele é muito forte, o nível 9 dele é muito forte, então dá pra gente fazer muita coisa desde o começo do jogo, e naturalmente a tendência quando você está ganhando uma partida é continuar ganhando, se você começar perdendo a partida você só vai desanimando, e o seu time na solo kill tem o costume de ficar dando surrender nos 5 minutos, ou até próximo antes do requase, o povo tilta muito em solo kill, que é uma coisa complicada, então se manter na vantagem desde o começo do jogo, ao meu ver, é uma coisa bem interessante, a gente pode estar pensando dessa forma, então acho que o Cramoran é muito válido pra isso. O próximo pokémon da nossa lista é a Ninetales, e eu não utilizaria ela, não é que ela é um pokémon ruim, eu gosto bastante dela, porém ela é um pokémon sem muita mobilidade, ela é um pokémon lerdo, que anda bem lerdo, atualmente ela consegue congelar bastante, consegue dar bastante CC, mas como eu falei, na atualidade tem pokémons melhores, que fazem a função bem melhor, tem atacantes que dão mais dano, que tem mais mobilidade, como é o caso da Gleison, e ela por ser aquele boneco que tá lá atrás, que só vai ficar lá dando aquele auto-ataque bustado, por causa do gelinho dela, e ela não tem a mobilidade o suficiente pra quando chegar um assassino em você, ele vai te explodir, como é o caso do Absor, como é o caso do Ken, como é o caso do Zassia, como é o caso do, sei lá, Urshifu, qualquer coisa assim, se chegar em você, você vai ser morto, então, precisa de muita cooperação de equipe, eu não acho que é interessante você estar jogando com Ninetales nesse momento, tá? O próximo pokémon dessa lista, ao meu ver, é a Wigry Tuff, e a Wigry Tuff, eu acho que ela está bem aqui próximo do Gengar, num tier B, não é que ela é um pokémon muito forte, mas ela tira muita coisa, muito controle, o nível 4 dela é interessante, ela consegue stunar bastante, e solo kill, cara, você pegar o 4 rápido e conseguir fazer um engagezinho, ou conseguir ficar próximo do seu carry, eu acho bem legal, e sabendo que no time inimigo vai ter bastante assassino, vai ter bastante pokémons que conseguem entrar na sua backline, ter uma Wigry Tuff de defender, de build, estar ali colado com o seu carry, é muito interessante, porque, por exemplo, se um Zassia, um Absor, um Gengar, qualquer boneco que chegue no seu carry, pular nele e você estiver colado nele, esse pokémon vai tomar charme da passiva dela, você pode depois stunar dando um ataque bustado, você pode dar o Sing nele, então eu acho bem interessante pensando dessa forma, tá? Então o próximo pokémon da nossa lista é o Machamp, e ao meu ver o Machamp está um pokémon interessante, não é ruim, e também não é muito bom pra mim, ele está nesse nível aqui, próximo do Pato, o começo de jogo dele é um pouco complicado, mas na Diango ele pega os 5 e fica muito forte, o começo não é que é complicado, eu acho que dá pra fazer o começo de jogo tanto no top quanto na Diango, no bot eu não sei, porque atualmente no bot vem uns pokémons bem específicos, que são muito fortes no nível 4, então o Machamp talvez ele não consiga pegar os 5 dele, mas ele tem um dano considerável, consegue farmar bem, e você consegue estacar bem, e já quando você evolui o Machamp vira um monstro, e o nível 13 desse boneco é imoral ao meu ver, então é um ótimo pokémon pra você estar jogando a solo kill, e eu acho que você consegue fazer muita coisa, porque ele tem muita mobilidade, ele tem stun, ele consegue empurrar, ele consegue causar dano pra caramba, e ele estaca muito se você estiver utilizando o Attack Wakes, e também é a skill que você vai evoluindo, 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 e ela vai ganhando mais ataque, mais ataque, isso é muito interessante, eu particularmente gosto bastante do Machamp, e eu colocaria ele logo aqui atrás do Pato. O próximo pokémon dessa lista, ao meu ver, é o Abisol, e a gente tá falando novamente de um pokémon assassino, que ao meu ver o Abisol é melhor que o Gengar, porque ele tem o começo de jogo melhor que o do Gengar, ele tem mais mobilidade que o Gengar, e atualmente ele é bastante utilizado contra Dodro, e a gente anda vendo bastante Dodro no competitivo, assim como na solo kill, então o Abisol parece que é um pokémon muito interessante pra você estar jogando no top, não na jungle, mas no top sim, e eu acho que ele é bem legal, porque ele consegue também roubar os objetivos com o Night Movie, consegue pegar os caras fora de posição, consegue dar EK nos adversários que estão lá fora, e a gente sabe que tem aparecido bastante Deciduai, bastante Guard, bastante bonecos que ficam na backline, e sabendo disso a gente pode estar utilizando o Abisol pra aniquilar esses pokémons, como também é o caso da Guard, da Gardevoir, e do Deciduai que eu acabei de falar agora há pouco, assim como é o caso da Aspion e da Glacen, esse boneco é muito bom pra chegar lá na backline e poder tirar elas, interessante. Agora o próximo pokémon da nossa Lace que a gente vai falar é o Slowbro, não é que o Slowbro é ruim, pelo contrário, competitivamente ele é muito bom, mas a gente falando em solo kill, não sei o quanto é interessante esse pokémon estar jogando na solo kill, porque você vai ter que fazer mais coisa, mas esse boneco ainda pra mim está melhor que o Geng, está melhor que a Wiggly, ele é um pokémon que evolui no 4, ele consegue fazer aquele começo de jogo bem interessante, jogando solo kill eu não recomendo que vocês utilizem tanto pokémon defensivo, barra suporte, é claro que tem alguns pokémons que são imoral, que o in-h deles está muito alto e não é à toa, mas o Slowbro, ele entraria mais contra esses pokémons assassinos, então se você imaginar que vai ter um assassino no time inimigo, eu pegaria, daria até pra colocar ele aqui no tier A, talvez um pouco mais pra trás, porque a gente consegue ver que vai vir bastante assassino no time inimigo, como é o caso do Absol, como é o caso do Dodro, esse tipo de pokémon, então pode ser com o Slowbro, inclusive eu acho que eu vou jogar o Slowbro até aqui pra cima, beleza. O próximo pokémon da nossa lista é o Mr. Mime, e o Mr. Mime é um pokémon que baixou um pouco, e eu não usaria ele tanto quanto a gente está querendo esse tipo de pokémon, porque o Mr. Mime me parece um pokémon fraco na talidade, que a gente pode estar colocando ele no nível aqui no C, pra cima do Cindraice, ou pra baixo do Cindraice, eu acho que ele está próximo, alguma coisa próxima, porque ele foi bem nerfado, e ele anda sendo mais utilizado contra o Tiranitar, que ele consegue empurrar o Tiranitar, o Tiranitar não está sendo visto na solo kill, porque tem muita coisa mais forte que o Tiranitar nesse começo de jogo, e esse Mime era bom junto com esse Tiranitar, pra pôr cordinha no Tiranitar, ou pra pôr cordinha contra o Tiranitar, então não sei se é interessante esse Mime, embora ele tenha o 4 forte, a Unite dele é bem forte, ainda assim, na atualidade eu não sei se vira, tá jogando com esse pokémon, porque ele foi bem nerfado, tá? O próximo pokémon da nossa lista é o Venossauro, aí o Venom eu já gosto bastante, eu vou colocar ele até aqui na frente do Gengar, não é que ele é um pokémon forte, ou um pokémon ruim, mas solo kill, embora ele demora um pouco pra spikar, o Venom é um pokémon que fica muito tempo vivo, ele consegue ficar vivo durante muita coisa, ele consegue fazer muita coisa, é a partir do momento que ele evolui, pega o Petal Dance, pega o Gigadrain, e cara, muito interessante, não tem como, e a gente sabe que o suporte vai vir em alguma confeia, alguma coisa do tipo, e se essa confeia pular em você, solo kill, você só vai vencer. A estratégia de solo kill, de confeia com o Venom, eu acho que é muito fácil de executar, tipo, qualquer time executa, é só a confeia entrar no Venom e ficar curando ele, então não acho difícil fazer isso em solo kill, e solo kill a gente vê bastante confeia, então acho que o Venom pode ser uma coisa interessante. Lembra que sempre quando a gente tá fazendo uma composição pra solo kill, você tem que tá olhando como que o seu time tá, qual a composição que está no seu time, se você tá vendo uma confeia no seu time, então pega um pokémon que se beneficia dessa confeia, e não o contrário, né? Não vai lá e soca 4 atacantes e uma confeia. Então, é interessantíssimo. Nesse caso, o Venom consegue fazer uma parede de carne, e com uma confeia ele fica praticamente imortal, né? Tano de Giga Drain e Petal Dance. O próximo pokémon dessa lista pra mim é o Lucario, e já o Lucario eu acho que não é um pokémon tão interessante, porque, embora ele tenha um começo de jogo forte, o nível 5 dele é muito forte de Extreme, o nível 5, se você tiver de power punch, é forte pra pegar objetivos, mas aqui a gente tá falando de solo kill e não de competitivo, na solo kill esse pokémon é meio complicado, porque você precisa ter maestria pra jogar com ele, e geralmente o pessoal do solo kill não tem maestria, só pega porque gosta, ou porque alguma coisa do tipo, então não recomendo estar jogando de Lucario, porque a pressão que você vai pegar nesse começo de jogo, você não vai conseguir imprimir pro resto da equipe, e ainda se você imprimir pro resto da equipe, a equipe ainda assim vai fazer aquelas cagadinhas de solo kill, né? Então não recomendo que você esteja utilizando o Lucario, ao meu ver ele ainda é mais fraco em solo kill do que o próprio Mime. O Tailonflame me parece um pokémon interessante, que embora esteja um pouco sumido, ainda assim, solo kill dá pra ficar pontuando com ele, o problema é que você giva seu time pra poder ficar colocando ponto, e às vezes você não tá na teamfight, e lembrando que o Tailonflame é um pokémon de 3 evolução, ele demora um pouco pra evoluir, a Nightmove dele é só empurrão, e esse empurrão do Tailonflame eu acho que é melhor você estar utilizando ele em competitivo, porque você combina com a sua equipe. Galera, eu vou empurrar todo mundo e vocês pontuam, alguma coisa do tipo, ou vou lá na backline e vou trazer o cara pra gente matar e vocês fazerem alguma coisa, e ainda solo kill não tem essa cooperação, não tem essa sinergia, e você vai e faz uma coisa do tipo, o seu time fica olhando e fala o quê? Então não utilizaria o Tailonflame, embora eu acho que ele seja um pokémon interessante em algumas composições específicas, como é o caso de você ir lá buscar uma Gardevoir, e buscar um Deciduai, que são os pokémons que ficam lá na backline, eu acho que nesse caso específico pode ser, mas não é 100% dos jogos que vai ter Deciduai e Gardevoir, porque tem outros pokémons mais fortes que eles, né? O próximo pokémon da nossa lista é o Degoz, e o Degoz eu acho que é um pokémon legal que a gente pode estar utilizando, pra mim ela está na frente do Abisol, ela é um suporte muito forte, tem o começo de jogo muito forte, o nível 1 dela é muito forte, o nível 3 dela é muito forte, o nível 5 dela é forte, no 9 quando ela pega a Nightmove também fica muito forte, e eu acho que ela é bem facilzinha de executar, é só dar auto-ataque e jogar a curinha, e pão de shield, então não tem muito o que falar, pra mim é um pokémon muito bom. O Greninja entra na mesma ideia do Cinderace aqui, ao meu ver ele é melhor que o Cinderace, porque o nível 5 dele é mais forte, é melhor que o do próprio Cinderace, o nível 5 do Cinderace não faz nada, você não tem skill, você só acabou de evoluir, mas você não tem skill, é só skill é no 6, e o Greninja já no 5 ele já pega uma skill, no 7 ele pega outra, então acho que ele é um pokémon melhor que o Cinderace pra você estar utilizando, na solo kill, né? mas ainda assim não é um bom pokémon. O próximo que a gente vai estar falando aqui é o Crustle, e eu não recomendo que você pegue esse pokémon, porque ele não tem um kit atualmente muito forte, eu acho que esse pokémon deveria talvez levar um remake, alguma coisa do tipo, mas ele é um pokémon divertido, eu gosto de jogar com ele, mas cara, solo kill é complicado, porque embora você evolua, entra meio que no caso do Tailor, que a gente estava falando um pouco antes, que você vai ficar pontuando, e se você não ficar pontuando, se você ficar pontuando, você vai guivar a sua equipe, e se você fizer um CrossFit de crítico, você vai dar dano, mas você vai morrer, porque você não é o defender da equipe, e cara, a gente está falando solo kill, você vai morrer pra caramba, e se tiver uma confeia ali, talvez possa te deixar vivo, mas não sei, não recomendo que você pegue, esse pokémon não pega à toa, a não ser que você seja muito bom com esse boneco, é claro, tem que deixar uma coisa sempre muito clara aqui, que a gente está falando, qualquer um dos pokémons que eu falar aqui, e você for muito bom com ele, é outra coisa, aqui eu estou falando de pessoas normais, jogando com os pokémons, então, não leva em consideração isso, se você é aquele main Crusher, de um bilhão de maestria, é outra história, agora, se você não é, se você só vai pegar porque, ah, eu acho que ele está forte, eu quero pegar, não pega porque ele não está forte, para jogar na solo kill, acho que nem competitivo, mas enfim, o próximo pokémon dessa lista, é o Snorx, e eu acho o Snorx muito forte, ao meu ver, ainda melhor que o negócio, ele tem um começo de jogo, muito bom, não é que o Snorx, não possa estar no tier S, um tier mais para cima, competitivamente, ele está, porque ele é bem forte, assim como o Slowbro, eles estão para cima, mas, em solo kill, você vai ter um começo de jogo, muito forte, só que você depende mais, do seu time, o Snorx, não sei se sozinho, ele carrega o jogo, e essa é a, é a questão aqui, você sozinho de Snorx, você vai conseguir carregar o jogo, porque depois que você, é, pegar no seu 7, o seu 8, o seu 9, se o seu time, não te der follow, você ficar sozinho, o que que você vai fazer, não sei se é tão interessante assim, porque você é um boneco, mili que entra, e talvez você não saia vivo, né, então, não sei, pode ser que seja interessante, ao meu ver, o Snorx está forte, está mais forte que o negócio, porque ele tem um começo de jogo, bem melhor, né, que você consegue garantir, vantagem para o seu carry, mas, esse mid-lit game, não sei o que que vai ser, na solo kill, tá, o próximo Pokémon dessa lista, para mim, é o Charizard, o Charizard é um Pokémon que você não deveria pegar, na solo kill, não é um boneco que funciona bem, ele demora para caramba, o Nightmove dele, é demorada para vir, que só vem no 9, e até lá, você é um, você não existe, ele é, meio que um Tiantar, você não existe, é um boneco que está lá, batendo, por mais que, ele dá um, um dano considerável na torre, quando você está na torre, batendo os inimigos, que estão vindo pontuar, ainda assim, quando ele vira Charmeleon, não sei se é interessante, ele vira um Pokémon ruim, e o Nightmove do Charizard, é muito fácil de calterar, e, a única coisa que funciona, nesse Pokémon, é o Nightmove, e se você caltera o Nightmove dele, já era, tipo, deu furrioli, acabou, acabou o Charizard, então, não recomendo, não recomendo mesmo, o Pikachu, para mim, é um Pokémon que entra no lugar, na frente do Lucario, talvez um pouco atrás do Mime, acho que, aqui próximo, porque, ele é um Pokémon, não tão forte, mas, quando tem bastante assassino, no time inimigo, você pode estar utilizando ele, para tirar os assassinos, eu acho que eu vou deixar ele, até na frente do Cinderace, você pode estar tirando, os assassinos, como é o caso do Zacian, como é o caso do Absoul, como é o caso do Gengar, ou qualquer boneco que chegar em você, você dá o Voteco nele, e você para o engage deles, o que é interessante, já, a sua Nightmove, é bem rápido, você consegue utilizar várias vezes, então, eu acho que é um Pokémon, bom para ruim, não é um Pokémon tão forte, porque tem outros atacantes melhores, tem outros Pokémon que fazem coisa melhor, é claro que a gente tem que lembrar sempre nisso, não é que os Pokémon que estão aqui, que eu estou colocando, da minha opinião, que são literalmente fracos, fracos, é porque tem coisa muito mais forte na atualidade, e também a gente está falando de uma composição, jogando na solo kill com pessoas aleatórias, pessoas random, não são a equipe fechada, combinando, falando, guys, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não é isso, é 100% sem cal, e só bora, o próximo Pokémon dessa lista, é o Zeraora, e cara, não, para mim, não pega o Zeraora, ele demora para spikar, nível 5 dele, se ele está na jungle, é ruim, na lane dele, eu não acho interessante, ele só vai ter a próxima skill no 6, depois ele pega no 8 e no 9, então tipo, caramba, não vejo, não vale a pena, o gank dele vai ser ruim no nível 5, e na atualidade, pokémons que gank o nível 5, com o nível 5 forte, eu acho que é muito melhor, e cara, solo kill, só não entra esse Pokémon, ao meu ver, é claro, né? Beleza, o próximo Pokémon dessa lista, é a Garda, e eu acho ela bem interessante, eu vou colocar ela bem aqui para frente, tipo, próximo do Gengar, talvez, um pouco mais para frente, um pouco atrás do Venom, esse Venom aqui, não sei, tipo assim, o problema dessa Garda, é que ela é um boneco sem mobilidade, e se tomar a Windion assassina, ela morre, porém, o nível 5 dela é muito forte, você consegue sair da, da, da Django já nível 5, bem forte, utilizando esse skill para pegar, a Kombi inteira, você consegue colocar muita pressão, você consegue pegar, o seu nível 7, e evoluir para o Psyche, que sua skill, ou por um Blast, eu acho, muito bom, nesse Pokémon, mas, tem que lembrar disso, que tem outros Pokémons, que conseguem chegar nela, como é o caso, do Absol, como é o caso do Gengar, esses bonecos, assassinos, que vão lá na backline, pegar ela, pode ser ruim, então, você tem que estar pensando nisso, que vai ter algum assassino de inimigo, e, cara, é meio complicado, mas ela é um Pokémon muito forte, eu gosto de jogar com ela, eu acho que ela vale a pena bastante, mas precisa de um pouco de sinergia, um pouquinho de treino, para não errar as Unite Moves, porque é importantíssimo, você não errar o Unite Move dela, e também, acertar as skillshot, não é só castar à toa, porque você não pode ficar em cooldown, na frente de um assassino, e é muito ruim, jogar de Gardevoir, contra um assassino, o próximo Pokémon dessa lista, é a Blissey, e a Blissey, entra aqui, junto com o Venom, a meu ver, eu vou colocar ela até um pouco atrás, da Garde, que eu acho que ela faz mais coisa, nesse começo de jogo, mas depois, sabendo que tem muito boneco, parrudo, digamos assim, no jogo, eu acho que a Blissey, ficaria bom, porque ela tem a função de jogar, para frente, é um suporte que joga para frente, porque ela vai otar, o Allrounder, que foi para cima, ou o seu assassino, que foi para cima, alguma coisa do tipo, ela não joga para os carries, ela joga para o Machamp, ela joga para o, lá no Absor, no Lucario, para o Garchomp, esses bonecos que vão lá na frente, batendo os inimigos, o que é interessante, e como os próximos Pokémons, que a gente está vendo aqui, são desse tipo, eu acho que a Blissey, pode ser interessante, aí entra aquele esquema, a gente está falando de Pokémon, suporte barra defender, para você estar jogando a solo kill, se você é main suporte, main defender, acho que vale a pena, do contrário, eu acho que não, então beleza, o próximo Pokémon dessa lista, é o Blastoise, não é que o Blastoise, é um Pokémon, ruim para mim, mas eu acho que ele fica, atrás do Lucario, porque eu acho que o Lucario, é mais forte que ele, e o Blastoise, ele tem um nível 1, 2, 3, 4, 5, não tão interessante, ele é um boneco, que vai ficar nerdando, e que não vai ficar, tipo, tentando smite, os negócios, porque, não sei, o smite dele, não é tão interessante, ele vai ficar forte, só no nível 7, quando ele pega, o Aero Sport, com o Rapid Spin, e do contrário, ele demora um pouco, para crescer, mas, competitivamente, ele é muito interessante, é um Pokémon muito bom, mas, solo kill, a gente precisa de mais coisa, talvez você não, não, não consiga crescer, você não chega no seu nível 9, ele é um boneco 3, evolução, pode ser que você, não consiga chegar, tão longe, né, e é claro, então, tem que ficar pensando, sempre nisso, já o Mamoswine, é um outro boneco, que eu não, recomendo você estar utilizando, eu não sei, se ele entra no D, ou entra aqui, não pega à toa, tipo, ele é um boneco, de 3 evolução, embora tenha o comecinho, de jogo forte, ele demora um pouco, ele tem que chegar, muito próximo, e, como eu falei, tem muita coisa melhor, na atualidade, então, cara, de defender, tem muito defender melhor, o Snarks é melhor, o Slowbro é melhor, a função que eles fazem, é muito melhor, e eu não recomendo, você estar utilizando, o Mamoswine, assim, na solo kill, né, o próximo Pokémon dessa lista, é a Sylvan, e a Sylvan, eu acho que é um Pokémon legal, eu vou até colocar ela, na frente do, do Cyndraise, ela é facinho de executar, você pode estar utilizando, tanto o Mystical Fire, quanto o Hyper Voice, eu acho que são, ótimas skills, na solo que você já evoluiu, no 4, você consegue colocar a pressão, tanto com qualquer skill dela, é facinho, bem facinho de executar, e você vai ter uma pressão, em qualquer lane que você for, tanto no bot, quanto no top, e, é claro, a gente está falando de solo kill, né, tem que reforçar isso, a gente está falando de solo kill, e não de competitivo, o outro Pokémon que eu não recomendo jogar, embora esteja com em rate muito alto, é o Gridint, e eu vou ter por para baixo aqui, porque, embora, ele está com em rate muito alto, a gente sabe, só que esse em rate muito alto do Gridint, são porque pessoas que estão jogando com ele, são pessoas ótimas com esse Pokémon, são pessoas que tem maestria com esse Pokémon, porque o pick rate dele é muito baixo, embora o em rate seja alto, então, quem está jogando com ele, são a porcentagem de pessoas, que é main Gridint, que joga muito bem de Gridint, e agora você, que não tem muita noção desse Pokémon, não pega, porque ele é ótimo, ele é bom, ele é, ele é muito bom, mas ele é bom para pegar, jogar contra a Gardevoir, para jogar contra o Decidueye, que são esses Pokémon que ficam lá na backline, e quando o Gridint, chega numa Gardevoir, chega no Decidueye, esses bonecos só não fazem nada, então, isso é muito interessante, mas se você não tem maestria com ele, não pega, não pega à toa, porque, não vai, você vai atrapalhar o seu jogo, e vai atrapalhar o time inimigo, já o Decidueye, atualmente ele está sendo muito utilizado, eu vejo ele ser utilizado na mesma função que a Garde, e ele é muito bom, para se jogar até no competitivo, quanto na Solo Kill, porque, embora ele não tenha o começo de jogo muito forte, mas o nível, o nível 6 dele, que é quando ele pega, a flechinha, é muito bom, quando você pega a flechinha, é muito forte, porque você consegue, pegar as coisas a longa distância, embora, você fique um pouco sem mobilidade, depois, quando você pega o 7, a sua Night Move também não é tão interessante, mas ele é um boneco que você consegue roubar as coisas, diferente do Cinderace, que tem um gank ruim no nível 5, ele também tem um gank ruim, porém, o fato de você poder smitar a longa distância, dando muito dano por estar a longa distância, eu acho muito relevante para esse Pokémon, e, cara, o pessoal da Solo Kill, não consegue imprimir tanta pressão assim, quanto a gente gostaria, o Cinderace, eu acho que ele tem que se expor muito, para poder bater, e ele entraria em alguma composição específica, já o Decidueye, ele consegue ficar, bem longe, eu coloco ele atrás da Garder, porque a Garder tem um nível 5 mais forte, mas os dois, ao meu ver, fazem a mesma função, exatamente a mesma coisa, e também porque a Garder tem a Night Move melhor, que é a do Decidueye, então, beleza, mas ele é um ótimo Pokémon, eu gosto bastante dele para a Solo Kill, outro Pokémon que, eu não recomendo estar utilizando, que vai estar nessas listas mais para trás aqui, mas que é bom, é a Tissarina, ela vai ficar forte no 6, e depois ela vai evoluindo, ela vai ficando forte, tipo, no 6 ela vira um Pokémon muito foda, o problema, eu vou colocar ela até na frente do Blastoise, porque o Blastoise é no 7, o dela é no 6, aí o problema, é você chegar nesse 6, porque, o que acontece que na maioria dos jogos, quando você chegar na Solo Kill, já tem um boneco muito forte nível 4, um boneco muito forte nível 5, e você ainda vai ter que pegar o 6, e os caras estão estacando, e se você já recebe Gank, então, cara, é complicado crescer com ela na Solo Kill, eu não recomendo você estar jogando, com esse Pokémon, o próximo Pokémon dessa lista, é o Dragonite, e eu vou colocar ele, como o Pokémon não pega à toa, não é que ele é ruim, ele é interessante para jogar na competitiva, mas na Solo Kill, eu acho que não vale a pena, porque você tem que se expor muito, e tem muito Pokémon que joga a longa distância, como por exemplo, é o caso da Guardia, ou do Decidueye, esses moleques que ficam lá longe, atualmente tem Mio, tem Espio, e se você tem que expor, ir lá e se expor, para dar um auto ataque, para dar, e o seu Hyper Beam, você tem que carregar bastante, para poder o Hyper Beam, como disse que o vermelho dele, é a mesma coisa, você vai ter que se expor muito, para chegar nos caras, não sei se vale a pena, então, não recomendo você estar utilizando esse boneco, então, coloco ele, aqui para a Braxa, o Trevenant já entra agora, nos Pokémons, que a gente vai estar falando, que são, a meu ver, desproporcional, que são muito bons, o Trevenant está muito forte, é como que eu falei, não é que esses outros Defenders, são ruins, mas cara, o Trevenant está muito bom, muito bom mesmo, o Winrate dele está alto, o Pick Rate dele está alto, não é à toa, a melhora que veio no Wood Hammer, e no Pen Split, deixou esse Pokémon bem relevante, é, cara, não tem como, o nível 5 dele é muito forte, como esse jogo, ele consegue, ser razoável, você tentar estacando, para poder pegar um pouco mais de vida, para poder evoluir o mais rápido, e eu acho que ele fica muito fácil, porque no nível 5, você já faz, muito, tipo, você causa dano para caramba, você consegue, tancar para caramba, você consegue roubar os objetivos, dando o Wood Hammer, e eu acho só um Pokémon, bem interessante para você jogar, o próximo Pokémon da sua lista, ao meu ver, é o Wireslash, e ele entra, eu acho que atrás, ou próximo da Tissarina, vamos colocar ele aqui atrás, que ele é exatamente a mesma coisa, para mim, é a mesma coisa da Tissarina, e eu não vejo, tanto ele está utilizando, ele talvez entraria, para dar dano ali, nos personagens mais tanque, mas atualmente, não está vindo muito Bruiser, muito Pokémon tanculo assim, está vindo mais, esses Pokémon assassinos, porque está tendo muito carry, no time inimigo, então, não sei se é, considerável, é um Pokémon bom, porque ele precisa, evoluir as duas evoluções dele, para poder ficar, bem forte, o próximo Pokémon dessa lista, é o Rupa, e o Rupa, embora, em competitivo, ele é muito forte, ele é extremamente forte, na solo kill, é complicado, porque você não vai poder, utilizar portal, porque você colocar portal, o seu time, só não vai entrar no portal, eles vão olhar e falar, tá, deixa o portal aí, vou embora, e você vai ter que jogar, com outro combo de skill, que é o escudinho, e o shadow ball, aí eu acho, que ele já não, não fica legal, então, só não usaria, isso, porque o pessoal, não te ajuda, a gente está falando, solo kill, solo kill, o próximo Pokémon dessa lista, ao meu ver, é o Duraludon, eu acho que ele entra, meio que próximo, do desse do, próximo da guarda, não é que ele é um Pokémon bom, mas ele tem um começo de jogo, forte, e na atualidade, na solo kill, na atualidade não, na solo kill em geral, sempre foi assim, o pessoal farofa muito, tipo, farofa os objetivos, pra caramba, e o Duraludon, se você é um laner, ou se você é um jungle, o seu 5 é forte, o seu começo de jogo é forte, na laner, o seu começo de jogo é forte, na jungle, o seu nível 5 é forte, você vai pegar, leve, você vai crescer, e quando tiver nos objetivos, é só você usar a sua Night Move, no objetivo, e farofar, ele é muito bom, pra farofar as coisas, e se o seu time estiver atrás, que acontece na maioria dos jogos, você coloca a sua Night Move, no objetivo, e maceta, vai dando, dá outro ataque, vai dando outro ataque, até que chega o momento, que você explode o Dragon Dance dele, e acabou, Dragon Dance, o Dragon Pulse, no caso, e acabou, pronto, roubou o objetivo, cara, é só por isso, já, o Azumar, eu acho também que ele, na solo kill, ele é forte, porque ele é um Pokémon do nível 4, e ele, grita, todos os hits, claro, que ele não pode estar, é, contra mais de uma pessoa, mas ainda assim, eu acho que ele é um Pokémon interessante, pra você estar jogando na solo kill, porque o Night Move dele, volta, começa no 8, e você não precisa ficar evoluindo 3 vezes, é só uma evolução, então, eu acho que é um Pokémon bom, pra gente estar utilizando na solo kill, né, o próximo Pokémon dessa lista, é a Espeon, e cara, não tem como, a Espeon é tier S, é um Pokémon muito bom, muito forte, como esse jogo, ela, é, só precisa pegar o 4, ela pode fazer a, a jungle, parte da jungle, pra pegar o 4, ela pode pegar os bichinhos delas, ou ela pode pegar o porquinho recuado, e o coelhinho, ela já pega 4, então cara, é simplesmente muito fácil, pegar o 4 com ela, e jogar depois disso, porque quando você já evolui, você tá muito forte, você causa muito dano com as skills, você consegue roubar, tudo, você consegue, é, pegar só o Nightmove mais rápido, só o Nightmove volta rápido, então tipo, cara, só é muito broken, esse Pokémon tem que estar na sua equipe, esse Pokémon tem que estar na sua equipe, já o próximo Pokémon dessa lista, é a Delphox, ela tomou um nerf, nos últimos patch, e eu colocaria ela aqui, meio que próximo do Greninja, algo assim, embora o gank dela na jungle, é, não seja interessante no nível 5, dá pra estar utilizando ela na lane, é claro que a gente tá falando de solo kill, dá pra estar utilizando ela na lane, ah, recomendo já o combo dela de, de Flame Charge, pra você dar os dashzinhas, as coisas, e junto com o Mystical Fire, porque ainda está interessante, você tá jogando aquela, daquele jeito, né, e a Nightmove dela é muito boa pra cortar cura, e atualmente tem bastante com feio, tem bastante Pokémon que fica curando o seu inimigo, então pode ser que seja interessante, e ela tem a Nightmove muito rápida, né, então eu coloco ela aqui, entre talvez um B final, ou um C na frente dos outros demais, só que, é claro que a gente tá falando que tem Pokémon bem melhores que ela, na frente, né, Pokémons que fazem melhor papel dela, embora a Delphox tenha um range até bom, se um Decidueye acertar uma flechinha nela, ela só ficou sem vida, e se no seu time não tem um Rupa, porque o Rupa tá, não tá sendo utilizado, tá na sua low kill, você só vai ficar sem vida, vai ter que botar a base, e o Decidueye fez o que ele queria, assim como a Guard, o Venom pode ser, poderia até ser um Venom, o Solar Pink faria a mesma ideia, e se você tiver de Delphox, e tiver uma opção no time inimigo, ele vai te explodir, se tiver um Matiamp, ele vai chegar em você, Delphox, se você chegar na range do Pato, ele vai voltar, ele vai te pegar as coisas, então eu só acho que ela não tá encaixando na atualidade, porque tem coisas melhores que ela, e até então nos pets anteriores, ela era muito forte, né, o próximo Pokémon dessa lista, a meu ver, é a Gleison, e junto com a Espan, são Pokémons que evoluem no nível 4, essas Evolutions são muito fortes nesse começo de jogo, principalmente essas Dubas, essas duas são muito boas, e a Gleison, ela na Jungle é muito forte, ela na Lane também é interessante, só muda o combo de skill, uma consegue deletar os objetivos, a outra consegue dar um Burst muito forte, então eu só acho que você tem que estar jogando com ela, se for na Jungle, ou se for na embaixo, ou no top também, seria um outro combo, mas dá pra estar utilizando ela bem tranquilo, já o Buzzoli é o próximo Pokémon dessa lista, e ao meu ver, ele está no Tier B, o Buzzoli, ele é um Pokémon que tem o começo de jogo muito forte, tipo nível 1, 2, 3, 4, ele só é muito forte, ele só fica muito forte, e cara, não tem como, você maceta os caras solo, é só estacar a barrinha dele lá, e dar a ferroada nos caras, estacou, põe da ferroada, estacou, dá ferroada, estacou, dá ferroada, cara, é muito dano, é muita coisa nesse começo de jogo, e eu acho que você consegue fazer muito com ele, mesmo sem a equipe, você jogando solo, eu acho que você consegue carregar muita coisa, então pra mim, ele é um boneco muito bom, o próximo Pokémon dessa lista, é o Tyrannotar, e cara, eu não recomendo jogar Tyrannotar, tem muita coisa muito forte na atualidade, que consegue chegar em você, consegue tirar a sua jungle, consegue tirar o seu early game, não sei onde você vai estar jogando, mas não importa onde você está jogando, o Tyrannotar, na solo kill, não vai crescer bem, pra ele crescer bem, ele que está jogando com uma equipe fechada, pro time estar jogando pra ele, montar uma compra pra ele, e só simplesmente pegar Tyrannotar, não é, eu não acho que seja interessante, por mais que a gente saiba que vai vir uma confeia, alguma coisa do tipo na sua equipe, não pega Tyrannotar, porque vai demorar pra você crescer, o time inimigo vai fazer muita coisa, e você é um boneco que ainda não fez nada, e sem sinergia de equipe, você só vai estar atrapalhando a sua equipe, já o próximo boneco, ao meu ver, é o Mew, e o Mew estaria aqui no Tyr S barra A, não, não, na verdade um Tyr A, um S não, porque esses aqui estão muito mais fortes, o Mew é mais forte que a Espa nesse 1, 2, 3, só que a Espa no 4 já fica, tipo, nossa, imoral, 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 então, embora nas teamfights o Mew consiga ficar um pouco mais longe, ainda assim, eu acho ele, Pokémon que fica aqui nesse Tyr A, acho que ele é o melhor boneco do Tyr A, que pode estar utilizando, é, o melhor boneco tá do coisa, porque o nível 8 dele, a gente já pega o Knight, já você consegue sair dos assassinos que conseguem pular em você, você consegue empurrar, o Mew é um ótimo Pokémon, a gente sabe que ele tem, todas as skills dele é boa, todas, todas as skills dele são boas, então, eu acho que, não tem como, esse Pokémon é muito bom, ele tem que estar aqui pra cima, então, Pokémon desse nível aqui pra cima, a gente sabe que tem que estar na sua equipe, se você não estiver utilizando, pode ser que você esteja com uma desvantagem, né, o próximo Pokémon dessa lista, ao meu ver, é o Dudro, eu acho que ele é um Pokémon fácil de executar, que ele só precisa do 5, embora, precisa ter uma, eu falei fácil, mas precisa ter uma maestriazinha, mas ainda assim, o Drew Pack, eu acho muito fácil de jogar, é só, é uma bicada que vai pra frente, pega, espera encher sua barrinha, dá uma bicada pra frente, espera encher sua barrinha, dá uma bicada pra frente, não tem muito o que fazer, né, e cara, esse Pokémon simplesmente consegue pontuar pra caramba, consegue roubar sua jungle, no caso a jungle do inimigo, né, consegue roubar a jungle do inimigo, consegue entrar e sair das teamfights, porque ele é muito rápido, se você, geralmente vai ter uma Confei na equipe inimiga, essa Confei pode estar em você, então você pode estar ficando vivo nas lutas, correndo pra pontuar, voltando pra pontuar, colocando stacks do seu Pokémon, colocando stacks da Confei, e você vai e volta nas lutas, e cara, é muito forte, tanto o combo de skill com o Drew Pack, quanto com o Trey Attack, eu acho muito bom esse Pokémon, e esse Pokémon tem que estar na sua equipe, e o próximo Pokémon que a gente vai falar, é o Scissor barra Scyther, o Scissor acho que não, porque o Scissor, ao meu ver, tá bem fora, mas o Scyther tem que estar nas partidas da solo kill, eu acho que ele é muito forte, ele tá com o Enhate um pouco baixo, mas ele é um Pokémon fácil de executar, quando ele voleio no 5, cara, você pode errar, tipo, você não precisa nem saber o combo, como funciona o combo certinho dele, se você apertou skill, auto-attaque, skill, auto-attaque, já era, você matou geral, você usou a Night Movie antes, pra poder colocar a marca, você vai matar geral, os caras que for morrendo, vai ficar resistendo suas skills, e cara, é simplesmente muito bom, muito fácil, jogar com esse Pokémon, nível 5 dele é muito bom, nível 6 dele é muito bom, nível 7 é muito bom, nível 9 é muito bom, e simplesmente você pega qualquer boneco, que você vê na sua frente, e explode, pronto, é assim, eu acho muito forte, ele, pra jogar em solo kill, né, a Clefable, eu colocaria ela aqui, complicado, colocaria ela, entre o C e o B, eu vou colocar ela aqui no B, não é que ela, no B não, na verdade no C, não é que ela é um Pokémon ruim, é que ela entra em umas composições específicas, aí você tem que ver que, no time inimigo vai ter, você tem que ver se no time inimigo vai ter Scizor, vai ter Urshifu, se tiver Scizor, se tiver Urshifu, se tiver esses bonecos que dão dash, se tiver Abisol, ela é muito boa, porque você pode estar colocando pra cima, mas se não tiver, aí não tem como, não recomendaria você estar utilizando, aí é esse o problema, porque você não vê a equipe inimiga, você não sabe o que vai vir, você espera que venha tal coisa, mas e se não vim? E se vim uma Espion, uma Gleison, um Trevenant, um Zassi, uma Confei, sacas? Então aí, pode ser que não seja interessante você estar utilizando ela, poderia ter, estar utilizando outra coisa melhor, como suporte, né, então, vou deixar ela aqui, na frente da The Fox, acho que tá ótimo, o próximo Pokémon dessa lista, é, o Zorark, e o Zorark, não acho que você deveria estar usando, ele tá atrás da, atrás, na, junto com a Nine, aqui, pra mim, porque, ele é um Pokémon que você precisa acertar, os skills, tudo, tudo, ir de volta, auto-ataque, tudo, você precisa estar acertando, pra poder fazer bastante coisa, e solo kill é complicado, porque, cara, você tem que ser muito bom com esse boneco, aí você vai fazer as coisas, porque ele é legal, mas, ainda assim, cara, você precisa ser muito bom, porque vai ter muita coisa, é, lá na, na equipe inimiga que, que é forte, por exemplo, pensa num Zorark, contra uma Aspion, pensa num Zorark, contra uma, uma Glacian, contra um Caesar, contra um, um Shifu, contra um Trevent, cara, é meio complicado, se você errar um dash, que você deu ali, você fica sem a skill, sem a Trinco Down, e os caras só simplesmente, virem você, a Glacian deu o dashzinho ali, ela já tá voltando a skill dela, ela vai te dar 15k de dano, e simplesmente, você vai olhar e, valeu, né, complicado, mas se tiver a Disaster, com o Feio, você tá muito forte, então, só vai, né, não tem o que falar, mas é claro, que você tem que ter mais trick que esse boneco, se você não tem, não, pega. Próximo Pokémon, que, dessa lista, a meu ver, é o Seblay, e o Seblay, pra mim, é muito forte, tanto competitivo, quanto solo kill, ele simplesmente, é muito forte, tipo, muito forte, porque, embora você não jogue, com o seu time de Seblay, você tá mais jogando solo, né, porque você, é um boneco chato, que tem que ser chato, você ganka nível 1, você consegue, ficar estacando, você consegue, deixar o seu time forte, na hora do Raikwaza, e os times, geralmente, fire off, usa o Raikwaza, e você consegue, pontuar mesmo, na hora do Raikwaza, você consegue, voltar e mudar os caras, tudo pra base, você consegue, dar controle nos caras, tipo, fácil, 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 eu só acho, que esse boneco, é muito tóxico, pra jogar, tanto na ranqueada, quanto na solo kill, quanto no competitivo, então, eu só acho ele, muito bom, e muito fácil de executar, cara, ficou invisível, dá um auto ataque, na alguém, usa, as skills dele, e pronto, o inimigo, vai tomar stun, ou ele vai bater, no próprio aliado, e se, na pior das hipóteses, você, ultima, esses caras, pra base, e o resto, que você não tá fazendo isso, você vai tá pontuando, na side inimiga, nas costas dele, você já vai tá full stacks, você vai, tipo, simplesmente, é, tipo, muito fácil de jogar, com esse boneco, acho que é bem de boa, o próximo pokémon dessa lista, a meu ver, é o Urshifu, e eu acho que o Urshifu, tá, muito bom, eu só não sei, se ele tá na frente, do Caesar, do Caesar não, do Scyther, porque o Caesar não, o Caesar a gente esquece, é Scyther, tá, não sei se ele tá na frente, ou atrás, mas ele é um pokémon, acho que eu vou pôr ele na frente, porque, o Caesar eu não acho tão relevante, já o Urshifu, tanto o Diago, quanto o Dark, são muito bons, o Diago é muito bom, tipo, no começo de jogo, pra você conseguir ganhar, total pressão, do game, no nível 5, você é um monstro, você consegue gravar os caras, na T2 dele, já o nível, o Urshifu Dark, não é que você não consiga, mas ele consegue pegar, com o B, e ele é mais um, né, com parrudão, pra ganhar, tomar um pouco de porrada, e conseguir depois, explodir, o time inimigo, né, você escolhe um alvo, e tira aquele alvo, já o Urshifu Azul, ele é mais aquele, speedster, digamos assim, parece um espírito, ou um assassino, talvez, e o Dark, é mais um parrudão, é mais um bruiser, beleza, o próximo Pokémon dessa lista, é o Dragapult, eu vou colocar ele, aqui no tipo, no tier D, pra trás da Niner, porque a Niner, consegue evoluir no 4, ele já não consegue, é no 5, e cara, os atacantes, só nessa, nessa, nesse patch, eu só não acho tão forte, é claro que eu tô falando, desses atacantes aqui, pra baixo, já esses outros aqui, pra cima, é outra história, Glaceon, Espan, esses bonecos, tipo, muito fortes nesse começo de jogo, eu só acho, bem interessante, né, o Dragapult, embora ele tenha, a passiva, legal, e ele, o nível 5 dele, ele consegue pegar, duas skills que eu acho, que são ótimas, na atualidade, eu não sei se ele encaixa, na solo kill, tá, jogando na solo kill, eu não sei se é tão interessante, porque tem muita coisa, mais forte que eles, não é que eles são ruins, mas, esse Pokémon, na atualidade, jogando contra, um Urshifu, no nível 5, contra uma Espeon, no nível 4, contra uma Glace, no nível 4, contra um, só acho que ele, vai tomar, tipo, muito dano, ele vai receber, o Urshifu ali, batendo nele, e vai morrer, ele vai tomar, um skill, da Espeon, porque ele vai gancar 5, a Espeon tá 4 na lane, quando ele chegar, ele vai tomar um, um Psyche Shock, pum, já era, já não tem vida, saca? a Glace, ela vai gancar, a Glace, ela vai chegar nele, dá uma skill, pum, já era, o Travind vai tirar, o girozinho dele, se ele tiver de giro, se ele tiver de, de fantasma invisível, ele só vai ficar lá na backline, lá longeão, e ele só vai dar dano em alvo target, tipo, ele não vai conseguir, dar dano em área, então, os outros bonecos aqui, vai dar dano em área, vai dar dano em área, a Glace ou não, mas, o Scissor, consegue dar dano em área, mas, ele consegue ir pra cima, o Travind consegue dar dano em área, e consegue, tancar todo esse dano, embora, esse Pokémon derreta, esse Pokémon tanque, mas, ainda assim, cara, não recomendo você estar utilizando, o Dragapult na solo kill, né, o próximo Pokémon dessa lista, é a Confei, cara, não tem como, Confei, é um Pokémon que você tem que pegar, atualmente, solo kill, competitivo também, ela é muito bom, eu acho que tem outros suportes, que posso estar fazendo a função, melhor, pra composição de, competitivo, mas, ela, é um ótimo Pokémon, cara, não tem como, você tem que pegar, tem que estar na sua equipe, se você não tiver com esse Pokémon aqui, sua equipe tá muito atrás, você vai ter que jogar mais, você vai ter que ter mais dedos, você vai ter que ter mais, visão de jogo, mais, micro, macro, e, cara, só não tem como, Confei é muito boa, ela cura muito, e, cara, pensa, uma Confei, ela é boa com tudo, ela deixa todo e qualquer Pokémon forte, põe Confei com Urshifu, Dark, forte, Confei com Urshifu, azul, forte, Confei com Siso, forte, Confei com Treveni, forte, Confei com Dodro, forte, Confei com Machamp, forte, Confei com Absol, forte, Confei com Snorx, Imortal, Confei com Veno, forte, Confei com Basoli, forte, entendeu? Ela deixa todo e qualquer Pokémon forte, não importa qual Pokémon seja, fica forte, aí agora você pensa, não tem uma Blissey no meu time, vai ter uma Confei, pô, o Veno vai ficar vivo, tá vendo? Tipo, o Veno sai daqui e sobe, porque ele fica um Pokémon muito bom, Azumero com Confei, forte, sacas? Qualquer coisa que for com Confei, com Blastoise, olha onde o Blastoise eu coloquei o Blastoise na solo kill, mas tiver um Blastoise em seu time e tem uma Confei, esse Blastoise ele vai sair daqui, ele vai subir, porque a Confei vai deixar ele vivo por muito tempo, então você vai conseguir chegar lá atrás no time inimigo, você vai conseguir fazer bastante coisa, então esse Pokémon simplesmente é muito forte, eu recomendo você estar utilizando. É claro, novamente, eu vou falar aqui, se você não sabe jogar com esses bonecos tão fortes, primeiro treina, primeiro vai ver como funciona, não pega simplesmente só por pegar, porque eu vi na checklist de tal pessoa, ou porque eu acho que esse Pokémon tá forte, e simplesmente pega por jogar. Vai ler um pouco, ler sobre como o Pokémon funciona, como que é a passiva, como que é o auto ataque, como que é as skills, o que que faz, o que não faz, o que que eu tenho que fazer pra ser bom, então pensa também sobre isso. O Zassia, aí não tem nem como falar, a gente sabe que o Zassia você tem que pegar, aí agora entra um porém, o Zassia é melhor que a Confei, ou a Confei é melhor que o Zassia? Particularmente, eu falando, eu acho que a Confei é muito melhor que o Zassia, o Zassia ele é o Pokémon mais quebrado do jogo, na atualidade, mas eu acho que ele morre, já com a Confei, já era, esse Pokémon é um deus, um deus, com o Confei é um deus, isso aqui tem que estar em toda a sua ranqueada, que você for jogar solo kill, Zassia e Confei, eu acho o Zassia um monstro, um monstro, mas eu acho que o que deixa ele mais forte ainda, é a própria Confei, porque se ele não tiver Confei, ou ele não tiver uma Blissey, pra dar esse all-in nele, eu acho que é, não é fácil, eu acho que dá pra matar, já com o Confei, como eu falei, ela torna qualquer Pokémon aqui, super forte, mas o Zassia na atualidade, o enrate dele é o maior, o maior enrate da história do Pokémon Knight, ele tem, o maior enrate jogando, um espelhado, um ranqueada, tipo, tendo um Zassia na equipe inimiga, tendo um Zassia na sua equipe, assim como não tendo na equipe inimiga, ou tendo na sua, ele chega a ter 75% de unrate, tipo, cara, só não existe isso na história do Pokémon Knight, todos os anos, desde quando saiu o jogo, então não tem como, esse boneco é só imoral, e o último Pokémon dessa lista, que a gente vai estar falando, é o Goodra, que foi o recém lançado, e cara, eu não recomendo, que você pegue o Goodra, vou até colocar ele aqui, não recomendo, ele é um Pokémon bom, deixa eu pensar aqui, ele é um Pokémon bom, porém, ele é um Pokémon melee, que se ele vai ficar de perto, batendo nos caras, você não, você não, o seu range, não é tão alto, e por exemplo, a segunda, o teco dele, não é um, não é uma skill target, target não, uma skill shot, que você consegue jogar, ela é uma skill make, make não, ela é uma skill target, que você tem que acertar no inimigo, você tem que clicar no inimigo, para ele dar a barrigada para frente, e eu acho que não compensa, deveria ser uma skill shot, tipo, o parpante do lugar, o extreme speed do lugar, tinha que ser skill assim, desse jeito, ou o teco do Mamoswine, tinha que ser dessa forma, e eu acho que você perde, muita coisa no começo de jogo, por causa disso, e você sozinho, não carrega o jogo, e quando a gente está falando, dessa, tire list aqui, é pensando em pokémons, que conseguem sozinho, carregar o jogo, fazer alguma coisa sozinho, cara, confei, ela leva qualquer boneco aqui, e deixa esse boneco, tier A, tier S, o Zacian, mesmo sem a confei, ele consegue, literalmente, carregar muita coisa, porque ele, consegue, untar, catar os objetivos, daikar, nos pokémons inimigos, ele consegue, buffar, todas as suas skills, seus ataques, e dá muito dano, você consegue usar duas vezes, suas skills, estando bufada, a Glaceon, causa muito dano, desde o começo de jogo, a Espo, causa muito dano, desde o começo de jogo, sacas, então tem muita coisa, que a gente pode estar, pensando aqui, por isso que a gente vê, que esses pokémons, na parte de cima, são mais fortes, porque eles são, mais fáceis de executar, e são muito fortes, nesse começo de jogo, e guys, esse vídeo, ficou até um pouco longo, deu bastante coisa, então eu espero, que vocês tenham gostado, do vídeo, e se gostou já sabe, deixa o like, inscreve no canal, que ajuda demais, e vem batalhar com a gente, 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 Obrigado.